Abertura Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras Nas fogueiras Sob o luar do sertão Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras Nas fogueiras Sob o luar do sertão Meninos brincando de coda Velhos soltando balão Moços em volta A fogueira Brincando com o coração Eita São João Dos meus sonhos Eita, saudoso sertão Eita, saudades que eu sinto Meninos brincando de roda Velhos soltando o balão Moços em volta a fogueira Brigando com o coração Eita São João dos meus sonhos Eita saudoso sertão Eita São João dos meus sonhos